E a verdade é que a gente não consegue ficar sozinho com a nossa própria cabeça. A gente não se dá esse tempo. A gente gasta cada pequeno momento com um novo entretenimento, com uma nova ocupação, com um tempo mais no Instagram, descendo o feed do TikTok. A gente vai maratonar mais uma série da Netflix, a gente vai discutir sobre mais uma bobagem de Brasília. A gente vai gastar cada segundo da nossa vida olhando para fora. E avaliamos a nossa fé apenas por fora. E a verdade é que a nossa verdadeira religião acontece a partir daquilo que levantamos, que erguemos no nosso coração. Os nossos ídolos estão ali. O nosso altar está ali. E nós só conhecemos a nossa verdadeira religião quando nós notamos o que é que nós erguemos no nosso interior. Então se eu lhe pergunto, qual é a sua religião? Não me responda com os seus símbolos de fé. Não me responda com o livro sagrado que você acredita. Não me responda com o nome que está nas canções que você canta no domingo. Me responda a partir da seguinte pergunta. O que é que você levantou? O que é que você ergueu alto no seu interior? O que é que você ergueu alto no seu interior?